Sejam bem vindos ao canal games fiches não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Bom dia pessoal vamos aqui para mais um game aqui do Clube 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 2 não sei se conhecem É um jogo de milhares que nunca tomava É muito bom gosto muito do jogo Vamos aqui Federer games fiches Oh meu gajo que era mal Bora lá Vai começar o gajo Vamos lá Eee bruto Loco 2 bolas Caramba Gosta que é a pressa Gosta que é bom Gosta que é bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais ou menos aqui Era menos Era menos um bocadinho Olha lá Ao menos me dá a bola para um gajo meter a bola que me deve ser meu Pode ser que entre ali para um lado Pode ser que entre ali para um lado Ah o que que é Olha o meu xico pelo meu gajo Ah o que é que ele vai meter lá em baixo Ah quase que ia ganhando Se eu meter a 9 ganha Quase Quase Vou meter esta aqui Esta aqui se foi metida Por tabela Ganho Não está fácil Não está fácil Por que é essa merda Por que é essa merda ao Zeca Só para me lixar Só para me lixar Só para me lixar Pode ser que entre ali uma daquelas O arco de laranja Ah não entrou sacana Entra agora Ah não Adiós Estão aqui a deixar o jogo todo Vamos fazer assim Vamos ver se tu economija hoje Sim Sim E jogado Epa 3 bolas Andas jogada Sim senhora Ah Sim senhora Sim Está bem Ah Meu Deus 3 bolas Eu não meto esta Ah Anda lá anda lá anda lá É Foxta Não quero ver Vou ter na parede Pronto Já foxta outra vez Só foxta Só foxta Só foxta Só foxta Só foxta Vamos ver Era menos Era menos Era menos um bocadinho Bem Vamos fazer isso aqui Para 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 Oh foxta Estou com muita força Porra para esta merda X7 E aí Vamos lá. Abreira Esse Esse mesmo Um terço Deve não metes Não sei Boa Entra, entra, entra Ah, sou sacado Um Olha Um 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 Agora vamos a ver se o medo tem que acabar ali Parece que é fácil mas não é Parece que é fácil mas não é 1-0 para o feather Que cara exporta isto 1-0 Ah, festa merda Vamos mudar Fixa Porra Uma Outra outra Vamos jogar a Mijão Mijão é assim que se joga Entendeu? É assim que se joga a Mijão Minha não é boa este cara Minha não é boa Minha não é boa É isso Ah, baixo cara Ah, um igual Uma bruta Hihihi Vamos lá Podemos empate Ah Podemos empate E lá Gajo entrou bruto Ónex 1,2,3 Brutidade A grande Meta E aí E aí E aí Um, dois, três, quatro. Esse banco dele. Está um jogo do chato. Está um jogo. Estou sujeito a perder. O machaco. É o machaco. Está um bom jogo para acabar. Já foste. Outra vez. Já foi. Já foi. Hora de merda. Dá força. Sacarista. Olha. Ficamos na primeira ronda. Está nem cheio. Só me jogue muito. Só me jogue muito. Até jogar duas tabelas. Ah! Ah! Uh! Yes! Yo! Man! Yes! Yo! Man! Eu vou te inventar, eu vou te inventar, eu vou te inventar, eu vou te inventar. Ok. Vai que assim dá? O que é mais os efeitos, vamos ver. Boa, boa. Gamesfix, dois, um. Foi mesmo a tabela pessoal. Vamos para o segundo game. Com a Alexa. Começava a Alexa Gerrara. Vamos ver se conseguimos passar esta. Passar muito no like no canal. Subscrever o canal. Like no vídeo. Cuidado. Fui bruto. E a valente. Tengo uma. Duas. Três. Fica branca. Fica branca. Fica branca. Fica branca. Fica branca. para 2 tá bom, tá bom, tá bom, para, para aí isso, linda, sem querer mais vamos ver se eu faço certo, tá linda o Alex, 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 não vai essa merda, Alex, não copiar, sou sacana, copiar, filho de uma égua, filho de uma égua, quatro patas, sacana sou cristo, desaleço aaaah, é muito tonta pelo menos, tinha que acertar ali no ponto vamos ver, vamos ver, a câmera já está está pequeno, está no buraco like pessoal para quem já gosta de snooker, isto é um bom game se quiserem que eu ponha lá no canal, no site, digam-me qualquer coisa que eu ponha o jogo lá grande bola, era uma grande bola esta bom, Alex sem taça de número, era uma grande bola 6,7 vamos já ver esta aqui, aqui, aqui e ali não dá porque está lá preto mas assim os gatos assim é aqui tem que ficar mais para baixo assim eu não é capaz de entrar assim é para o pequeno momento assim é para o pequeno momento olha o pequeno momento vamos jogar vai, já foste foste, um zero para ele não há mais que perder um zero, vem o outro o chão joga muito joga muito joga muito eu acho que não é assim não é não é não é não é não é não é Está a bala número 1 Sai que caramba Está sempre ali Está 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 Não toquei naquela Olha que caralho Está Está Estou só ae que cá não tem Está 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 Então Só para estragar Só para estragar, não é? Se eu cago com a paisana Não sei, mesmo só para estragar O gajo joga muito Nem dá e pode ficar na xixa sequer Nem tocas na xixa Já foste 2-0 Já joga muito Já joga muito Já joga muito Já joga muito É muito jogo É muito jogo É muito jogo Bye bye 2-0 Seus misões Bem, espero que tenham gostado do vídeo E do jogo É um pouco difícil de jogar É um pouco difícil de jogar Aqui está o 2-0 Claro Não para É um excelente 2-0 Me mexe com a xixa sequer Olha perdeu Perdeu com o Machesk Já agora que devia ver quem ganhava o canal Vai ganhar Melina Espero que tenham gostado do game Espero que tenham gostado do game Para atingir abraços Boa Tchau 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 Tchau